Mais uma unha neutra aqui no canal e hoje eu vou fazer uma unha meio inspirada nas gringas, que elas adoram enfeitar as unhas, né? E, gente, vem comigo conferir como eu fiz. Bom, gente, eu vou aplicar, ó, esse esmalte que é um nude meio rosadinho, ele chama Escolho Você. Ele é da linha da Impala, da Sandy, tá? Tem resenha dessa coleção toda aqui, tá? E eu vou deixar o link pra vocês e eu apliquei duas camadinhas, tá? Agora eu vou usar outro esmalte da Impala, da linha Isis Valverde, ele chama Camila. Ele é um branco fosco, gente. Na verdade, pode usar qualquer esmalte, se você tiver um branco que não seja fosco também, pode usar, tá? Eu usei esse porque era o que eu tinha aqui. E aí, gente, passa o esmalte no dedo e dá batidinhas aí no começo da unha, fazendo um degradê. Na verdade, eu quero deixar mais branco na parte de cima, tá? Por isso que eu vou fazendo dessa forma. As pontinhas eu quero deixar na cor nude, como vocês estão vendo. Espero secar, vou pra segunda parte e aplico mais um pouco, porque eu quero mais branquinho na parte de cima mesmo, ó. Como vocês estão vendo que eu tô fazendo, tá? É indo fazendo devagar, é um esponjado diferente. Tem outros vídeos de como fazer esse efeito esponjado aí aqui, eu vou deixar o link passando. E aí eu vou com mais um pouquinho do branco, mais na pontinha aí no comecinho da unha, tá vendo? Pra formar esse degradê mesmo, tá, gente? As gringas, elas adoram fazer esses efeitos, colocar esses brilhinhos nas unhas, eu acho que fica lindo. E essa é uma unha mais neutra, né? E agora a gente vai usar essas taxinhas, gente. Eu compro isso sempre na 25, tipo, nessas lojinhas igual da 25 de março, lojinhas de coreano. Vou usar uma base, tá? Que eu costumo usar mesmo essa da Impala, que é a base recuperadora. Mas pode ser um top coat, um extra brilho, o que vocês tiverem aí, que vai servir pra colar essas pedrinhas na unha. Eu vou aplicar na unha toda porque essa base é fosca, esse esmalte branco é fosco, na verdade. E eu quero ele brilhante, tá? Eu não quero o efeito fosco, mas se você gostar do efeito fosco, também pode deixar. E só aplica na onde você vai colar a pedrinha. Vocês viram aí que eu já derrubei o negocinho, gente, pra mostrar pra vocês que eu também faço uns errinhos aí na unha, tá? É só tomar cuidado pra não colar a pedrinha errada, tá? Ela é um pouquinho chatinha de pegar, é, ó, porque sempre cai no lugar errado, então tem que ter esse cuidado aí. E aí a gente vai colar na primeira fileirinha três, na segunda dois e uma na pontinha, tá? O formatinho aí das pedrinhas, gente, fica do gosto de vocês. Eu fiz dessa forma aí porque eu gostei mais, mas se quiser fazer em outro formato também, fica à vontade, tá, gente? Isso é muito pessoal de cada um, tá? Também se quiser usar só o efeito esponjado e não colocar as pedrinhas, também fica do gosto de vocês. Tem gente que é mais discreta e não gosta desse tipo de pedrinha na unha, tá? Mas é muito... Pra decorar a unha, gente, na verdade você tem que usar o que você gosta, tá? Eu dou dicas e vocês vão fazendo aí conforme vocês gostam. Como secou um pouquinho a base embaixo, eu venho e aplico só no lugar, tá, gente? E agora eu vou colar duas. Sempre olhando mais ou menos a direção que tá, da forma que eu tô fazendo aí. Coloca esse... Essa daí eu tava brigando com ela pra colar, gente, porque o negócio só caía. Colei aí... E agora eu colo uma só. Então quem não tiver usado esmalte fosco, nada, e não quiser aplicar o extra, ele pode fazer dessa forma. Aplicando só a gotinha aí nesse... No lugar que vai colar a pedrinha. É uma unha bem neutra, gente. Tem várias unhas aqui de vários tipos. Se vocês tiverem ideias, me mande por direct, me manda no e-mail, que eu faço pra vocês, tá? E aí é a última pedrinha, tá, gente? É super fácil, não precisa passar extra brilho, porque duram bastante essas pedrinhas na minha unha. E aí é o resultado da unha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resultado aí, dessa unha gringa mais mais neutra. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.